Para mostrar nosso vídeo sobre como criar PLR com o ChatGPT, embarcamos em uma jornada fascinante de descoberta. Neste guia completo, mergulharemos nas estratégias e técnicas que permitem que você crie conteúdo exclusivo e personalizado usando a poderosa tecnologia do ChatGPT. Prepare-se para explorar um mundo de possibilidades, onde a inteligência artificial se une à sua criatividade para produzir conteúdo PLR de alta qualidade. Vamos embarcar nessa jornada emocionante juntos! No primeiro tópico, vamos mergulhar no conceito de PLR e entender o seu significado e importância. PLR, ou Direitos de Marca Própria, é uma licença que permite adquirir um conteúdo existente e utilizá-lo como se fosse seu próprio. Com essa licença, você tem a liberdade de modificar, editar e reempacotar o conteúdo de acordo com suas necessidades e preferências. A grande vantagem do PLR é que você pode economizar tempo e esforço na criação de conteúdo do zero. Ao adquirir um PLR, você recebe um material já estruturado, que pode incluir artigos, e-books, vídeos, áudios, entre outros formatos. Dessa forma, você pode se beneficiar do conhecimento e experiência de outros criadores de conteúdo. Além disso, o PLR oferece flexibilidade para personalizar o conteúdo de acordo com sua marca e público-alvo. Você pode adicionar sua identidade visual, inserir exemplos ou estudos de casos relevantes e adaptar o conteúdo para se alinhar à sua estratégia de marketing. É importante ressaltar que os direitos de marca própria variam de acordo com as licenças específicas fornecidas pelo criador do PLR. Alguns PLRS permitem a revenda e distribuição do conteúdo, enquanto outros podem ter restrições específicas. Certifique-se de ler e entender os termos e condições da licença do PLR que você está adquirindo. Agora que compreendemos o conceito de PLR, vamos explorar como o chat GPT pode ser uma ferramenta valiosa para a criação desse tipo de conteúdo exclusivo e personalizado. Vamos avançar para o próximo tópico e descobrir como aproveitar ao máximo essa tecnologia incrível. No segundo tópico, vamos explorar como o chat GPT pode ser utilizado para gerar conteúdo de qualidade e personalizado para o seu PLR, Private Label Rights. O chat GPT é uma ferramenta baseada em inteligência artificial que utiliza modelos de linguagem avançados para gerar texto em resposta a uma entrada fornecida. Aqui estão os passos para utilizar o chat GPT e criar seu conteúdo PLR exclusivo. Passo 1 – Escolha uma plataforma de chat GPT. Existem várias opções disponíveis no mercado, como o OpenAi GPT 3.5 ou outras alternativas baseadas em inteligência artificial. Pesquise e selecione a plataforma que melhor atenda às suas necessidades. Passo 2 – Defina o objetivo do conteúdo. Antes de interagir com o chat GPT, defina claramente o tipo de conteúdo que você deseja gerar. Pode ser um artigo, um e-book, uma postagem de blog, ou qualquer outro formato de sua escolha. Passo 3 – Forneça instruções ao chat GPT. Ao utilizar o chat GPT, você precisa fornecer instruções claras e específicas para obter o resultado desejado. Informe ao chat GPT o tópico, as principais informações e o estilo que você deseja que o conteúdo tenha. Seja o mais detalhado possível para garantir resultados mais relevantes. Passo 4 – Analise e ajuste as respostas. O chat GPT gerará respostas com base nas instruções fornecidas. Analise o texto gerado e faça os ajustes necessários para torná-lo único e alinhado com suas necessidades. Você pode adicionar informações adicionais, alterar a estrutura das frases, aprimorar o tom e a linguagem, e personalizar o conteúdo para torná-lo mais adequado ao seu público-alvo. Passo 5 – Adicione sua marca. Por fim, adicione sua marca ao conteúdo gerado pelo chat GPT. Isso pode incluir inserir seu logotipo, adicionar informações de contato, incluir links relevantes para o seu site ou redes sociais, e qualquer outro elemento que ajude a identificar o conteúdo como sendo exclusivamente seu. Lembre-se de revisar e editar o conteúdo gerado pelo chat GPT para garantir que esteja correto, coeso e de alta qualidade. O chat GPT é uma ferramenta poderosa, mas ainda requer a intervenção humana para refinar e aprimorar o resultado final. Ao utilizar o chat GPT para gerar conteúdo, você pode economizar tempo e esforço na criação de PLR personalizado e exclusivo. Experimente diferentes abordagens, refine suas instruções e ajuste o conteúdo conforme necessário para atender às suas necessidades e objetivos. No próximo tópico, vamos explorar como personalizar e monetizar seu conteúdo PLR gerado com a ajuda do chat GPT. Continue assistindo para obter mais informações valiosas. No terceiro e último tópico, vamos abordar a etapa de personalização e monetização do seu conteúdo PLR gerado com o auxílio do chat GPT. Personalizar o conteúdo é fundamental para torná-lo exclusivo e alinhado com a identidade da sua marca. Além disso, discutiremos algumas estratégias para monetizar o seu PLR e obter retorno financeiro com ele. Passo 1 – Edite e personalize o conteúdo Após gerar o conteúdo com o chat GPT, é hora de personalizá-lo para torná-lo único. Faça uma revisão minuciosa, ajuste a linguagem, faça correções, adicione exemplos, estudos de caso ou qualquer informação relevante que agregue valor ao material. Adicione a sua voz e estilo a narrativa para que ele se alinhe com a identidade da sua marca. Passo 2 – Adicione valor ao conteúdo Para se destacar no mercado, é importante oferecer algo além do básico. Adicione valor ao seu conteúdo PLR inserindo informações extras, recursos adicionais, dicas exclusivas ou insights exclusivos que sejam relevantes para o seu público-alvo. Isso aumentará o valor percebido do conteúdo e incentivará os usuários a se envolverem e compartilharem. Passo 3 – Ofereça direitos de revenda Uma maneira de monetizar seu conteúdo PLR é oferecendo direitos de revenda. Isso permite que outras pessoas adquiram o conteúdo de você e o utilizem como se fosse delas próprias. Certifique-se de definir claramente os termos e condições para garantir que os direitos de revenda sejam respeitados. Passo 4 – Crie pacotes ou bundles temáticos Agrupe seu conteúdo PLR em pacotes temáticos para oferecer uma proposta de valor ainda mais atraente. Por exemplo, você pode combinar vários artigos sobre o mesmo assunto em um e-book abrangente, ou criar um kit com vídeos, áudios e guias relacionados. Isso permite que você ofereça uma solução completa e conveniente para seus clientes, aumentando o valor do seu conteúdo. Passo 5 – Promova e comercialize seu conteúdo PLR Agora é hora de divulgar seu conteúdo PLR e alcançar seu público-alvo. Passo 6 – Utilize estratégias de marketing digital, como redes sociais, e-mail marketing, parcerias com influenciadores ou blogs, para promover o seu conteúdo e alcançar um público maior. Passo 6 – Certifique-se de destacar os benefícios e o valor exclusivo do seu PLR. Passo 7 – Personalizar e monetizar o seu conteúdo PLR é essencial para aproveitar ao máximo o trabalho que você investiu na criação dele. Passo 7 – Lembre-se de sempre adicionar valor, fornecer direitos de revenda, Passo 8 – Criar pacotes temáticos e promover seu conteúdo para alcançar o máximo de sucesso monetário com seu PLR. Passo 8 – Esperamos que este guia tenha fornecido insights úteis sobre como criar, personalizar e monetizar o conteúdo PLR com a ajuda do chat GPT. Passo 8 – Agora é sua vez de colocar em prática essas estratégias e aproveitar ao máximo essa poderosa ferramenta de criação de conteúdo. Passo 8 – Desejamos sucesso em seus empreendimentos. Passo 9 – Desejamos sucesso em seus empreendimentos.